Fumaça saindo da minha boca, vou jogar melanças no tabaco Meu skin que deixa a gata louca, vou ela pelada, fico fraco Essa beat me chupando pelo cinto, me chamando de galzinho Quer toda a minha grana, ela gosta de novinho Eu só tenho 15 aninhos, quer ir, não mexa comigo, quer viver toda a minha fama Ligo o panameiro, meu cash tá na maleta, vamos logo, gasta tudo, vou te levar lá na Zara Só uso crocodilo, gosto muito de animais, não é à toa que eu te chamo sempre de minha catgata Não é à toa que eu te chamo sempre de minha catgata Não é à toa Sou muito bom no que eu faço, foi bem difícil sair lá de baixo Já perdi todos com seus amigos, os falsos querendo seguir os meus passos Enfrentei bastante o perigo, agora mestre aqui pra eles é risco Querendo ter feat comigo, no insta mensagem só visualizo Sou muito bom no que eu faço, foi bem difícil sair lá de baixo Já perdi todos com seus amigos, os falsos querendo seguir os meus passos Enfrentei bastante o perigo, agora mestre aqui pra eles é risco Querendo ter feat comigo, no insta mensagem só visualizo Tem massa saindo da minha boca, vou jogar melanças num tabaco Mas quem que deixa a gata louca, vou, ela pelada ficou fraco Essa beat me chupando pelo cinto, me chamando de galzinho Quer toda a minha grana, ela gosta de novinho, eu só tenho 15 aninhos Quer ir no meu show comigo, quer viver toda a minha fama Ligo pra na mira, meu cacheta na maleta, vamos logo, gasta tudo, vou te levar lá na Zara Eu só uso crocodilo, gosto muito de animais, não é a toa que eu te chamo sempre de minha catgata Não é a toa que eu te chamo sempre de minha catgata Não é a toa Fumaça saindo da minha boca, vou jogar melanças num tabaco Mas quem que deixa a gata louca, vou, ela pelada ficou fraco Essa beat me chupando pelo cinto, me chamando de galzinho Quer toda a minha grana, ela gosta de novinho, eu só tenho 15 aninhos Quer ir no meu show comigo, quer viver toda a minha fama Ligo pra na mira, meu cacheta na maleta, vamos logo, gasta tudo, vou te levar lá na Zara Eu só uso crocodilo, gosto muito de animais, não é a toa que eu te chamo sempre de minha catgata Não é a toa que eu te chamo sempre de minha catgata Não é a toa Sou muito bom no que eu faço, foi bem difícil sair lá de baixo Já perdi todos com seus amigos, os falso querendo seguir os meus passos Enfrentei bastante o perigo, agora me estreca e pra eles é risco Querendo ter fit comigo, no insta a mensagem só visualiza Sou muito bom no que eu faço, foi bem difícil sair lá de baixo Já perdi todos com seus amigos, os falso querendo seguir os meus passos Enfrentei bastante o perigo, agora me estreca e pra eles é risco Querendo ter fit comigo, no insta a mensagem só visualiza Massa saindo da minha boca, vou jogar melanças num tabaco Mas quem que deixa a gata louca, vou, ela pelada ficou fraco Essa bitch me chupando pelo cinto, me chamando de galzinho Quer toda a minha grana, ela gosta de novinho, eu só tenho 15 aninhos Quer e não mexa comigo, quer viver toda a minha fama Ligo o panameiro, meu cash tá na maleta Vamos logo gastar tudo, vou te levar lá na sala Só uso o crocodilo, gosto muito de animais Não é a toa que eu te chamo sempre de minha catgata Não é a toa que eu te chamo sempre de minha catgata Não é a toa que eu te chamo sempre de minha catgata Obrigado.